Felipe Pereira, chique sobrinho, programas violas da Zona Norte, só diz a verdade quem é amigo de verdade. Com vocês, poetas! Se um amigo seu tentar lhe dar um conselho bom, porque ele tem o dom de saber aconselhar. Se pedir pra praticar a prática da caridade, não está fazendo maldade, está lhe fazendo bem. Só diz a verdade quem? Só diz a verdade quem é amigo de verdade. Quem é falso eu não tolero, que só quer se apresentar, mente só pra agradar, mas a mentira eu não quero. É o amigo sincero que tem mais qualidade, tem bastante honestidade, mas falsidade não tem. Só diz a verdade quem é amigo de verdade. Se um amigo está querendo lhe tirar do mau caminho, um conselho de carinho vez em quando aparecendo. Se você não está querendo sentir a realidade, eu lhe peço por bondade, se puder eu ouço esse alguém. Só diz a verdade quem? Só diz a verdade quem é amigo de verdade. Ele jamais fica à toa na hora de conversar, pode até desagradar. Mas não a minha pessoa, mesmo que a verdade doa, está dizendo a vontade. E dentro da sinceridade não abre sequer pro trem. Quem diz a verdade, só diz a verdade quem? É amigo de verdade. Tentando lhe ajudar um amigo ou um irmão, se pegar na sua mão, pra você não desabar. Se um conselho quer lhe dar, escute por caridade. Se causar-lhe enfermidade, depois o remédio vem. Só fala a verdade quem? É amigo de verdade. Ele possui o projeto de não ter verdade. Muito embora que a pessoa depois vire um desafeto, pra dizer algo concreto não possui dificuldade. Tanto faz autoridade como ser um zé ninguém. Só diz a verdade quem? Só diz a verdade quem? É amigo de verdade.